A importância é uma área de lazer para as crianças, para os adultos. Ficou muito linda a praça, nunca tivemos uma reforma como essa, que vai alegrar toda a população, vai servir até para o comércio, para o palco fixo que nunca teve, que agora é um meio até de entretenimento para nós da comunidade, que é a única, como vocês podem ver, praticamente é a nossa única área de lazer. E com entretenimento, que vai ter música ao vivo, sinais de semana, para a gente estar curtindo, então está show de bola, muito bom.